Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje trago como baixar e instalar o time do Palmeiras super atualizado com Dudu, Piqueires, Jorge e companhia, no Drian Legs Osser. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like pra fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos em geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. Tchau! Tchau! Fiquem com a gameplay em melhores momentos. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vamos ver o que ele está jogando. Come on, Gato! Come on, Gato! Come on, Gato! Come on, Gato! Enfim com tutorial de instalação, ensinando passo a passo de como baixar o time. Come on, Gato! Come on, Gato! Gato! Come on, Gato! Come on, Gato! Se gostou deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com amigos. Até o próximo vídeo e adeus no comando sempre. Tamo Juntos! Tchau! 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 Tchau!